Hoje eu vim aqui em Limoeiro, eu me encontro aqui em Limoeiro, vim trazer a Lecto pra fazer uns exames, né, tá tirando habilitação, aí tô dando um tempo aí pra fazer o exame de vista, eu psicólogo agora vai fazer o de vista, aí tô dando um tempo eu vim aqui visitar o Cristo Redentor. Vamo comigo aqui, ah, e a entrada, e a entrada, o Cristo Redentor. Tem gente que faz promessa aqui e sobe de joelho, fazia as promessas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ato, pessoal, que é ato? É ato mesmo. Se você não tiver perna pra subir, você não sobe não. Tchau, tchau. E aí, você quer fazer caminhada? É só vim aqui de manhã cedo. Todo dia de manhã cedo subir essa escada e descer, não tem caminhada melhor. É ato, pela primeira vez que eu vim aqui nessa cidade maravilhosa, que é Limoeiro. Olha aí, olha aí, olha aí, uma vajada, uma vajada, uma vajada bonita, Limoeiro tem. Passa ali, o rio Capibaribo, passa ali dentro de Limoeiro. Ali tem a ponte, ali tem a ponte, a ponte nova, aqui, mas tem a ponte velha aqui, ó. Tem a ponte velha, a antiga ponte, né? Ali é a igreja católica e essa vajada bonita aí, ó. Lá fica a Feira Nova, não sei se dá pra ver daqui, mas Feira Nova fica logo ali, que é a minha cidade. Limoeiro é a nossa cidade também, nossa cidade vizinha. Vamos subir mais um pouco. Vamos subir mais um pouco. E aí, olha aí, o Cristo Redentor. E Moeiro pra toda a região aí, vê aí, no canal de Zé Mil do Agreste aí, ó. Aí, é muito fácil não, viu? O cara subir não. Se não tiver perna, não sobe não, viu? É maravilhoso, olha aí, que cidade maravilhosa aí, ó. De Moeiro, Feira Nova, Pernambuco. Eita, sei que é um lugar maravilhoso, é a Congau, passagem molhada da Congau, ali, no Rio Capivaribe, é onde eu moro, bem pertinho lá, na barragem de Carpino, né, da rua do carro Carpino, olha lá, daqui a gente dá pra ver a água lá. Hoje eu tô aqui em Moeiro, na cidade de Rafaela Maria, uma seguidora minha, sempre ajuda o canal aí com as palavras dela, e eu agradeço demais. Aí uma chuva de bênção pra ela que mora aqui em Moeiro, sempre, sempre, vocês olham no comentário aí que vocês veem, Rafaela Maria, e todos os seguidores, né, todos os seguidores que estão acompanhando o Zé Mildo Agresta aí no canal da plataforma do Youtube. Uma chuva de bênção a cada um de vocês. Eu vim trazer a Leque aí pra fazer uns exames hoje, que ele tá tirando habilitação, vai começar a tirar, né. Aí foi o exame do psicólogo, e tamo aguardando pra fazer o de vista, que caiu tudo num dia só. E a gente tá aqui aguardando, eu vim aproveitar e fazer esse vídeo aqui no Cristo Redentor, que eu nunca tinha vindo aqui. Limoeiro vem quase todo dia, pode dizer. Essa semana eu já vim duas vezes. Mas aqui no Cristo Redentor nunca vim não. Minha mãe já veio fazer as penitências dela aí, né, e muita gente vem. É muito maravilhoso aí, viu? Muito maravilhoso, a cidade de Limoeiro. Tá de parabéns aí. E vamos nessa aí. Acompanho o vídeo aí, uma chuva de bênção a cada um de vocês aí que tá curtindo o Zé Mildo Agresta. Pra todo o território brasileiro. E fora do Brasil também, se tiver algo ao alcance do nosso canal. E fora do Brasil também, se tiver algo ao alcance do nosso canal. Aqui mesmo não tem muita coisa de ver, não. Essa é a maior... O Cristo, né? E a Donalina aqui é a escadaria. A escadaria que é a Donalina daqui. O Cristo, o Cristo é a igreja. Ó, é a igrejinha. E o resto aí é a torre, né? Torre de telefonia, essas coisas, das rádias. Pra ali é a coisa delas. Aí só tem a igreja e o Cristo Redentor. Né? Aí... Agora a Donalina mesmo é a escadaria, viu? Pra você subir. Se você não tiver umas pernas boas. Mas tem uns banquinhos ali de sentar. Você pode sentar também. Descansar um pouco. Não é verdade você subir de um avenhão. Só pro jovem mesmo, né? Que pega de baixo e vem até em cima. Aí... É alto, é, viu? É muito alto aqui. Vem a cidade de Limoeiro toda. Vem embora. Vou descendo, viu? Olha aí, ó. O rapaz que eu trouxe hoje foi pra... Fazer os exames da habilitação, viu? É Alex. Alex aí que tá no começo aí, o início da habilitação. Já fez o exame, agora vai fazer o outro. Toma aguardando aí. Aí eu trouxe ele pra gente fazer esse pequeno vídeo aqui. Essa demonstração aí, ó. Aí a paisagem aqui em Limoeiro. Nossa cidade vizinha. Vizinha que eu falo é que eu sou de Feira Nova, viu? Pernambuco. Ali vai descendo os trabalhadores, funcionários, né? A prefeitura pode ser. Aí. Aí tá aqui. Alex. Tá bom. Aí volte sempre. Você vai e vem. Volte sempre aí. Aqui é a entrada. Bem-vinda ao Cristo Redentor, Limoeiro, Pernambuco. 628 degrau. Obrigado a todos. Obrigado.